A novela nunca vai acabar. A editora Globo acaba de lançar uma edição histórica, contando tim-tim por tim-tim o que foi a novela Pedra Sobre Pedra. Os personagens, os grandes momentos, a cidade cenográfica, os efeitos especiais, tudo com fotos inéditas. E de brinde pra você, um livro com a história completa. Nas bancas, Globo Novela Pedra Sobre Pedra. A novela em suas mãos, para sempre. É da editora Globo, claro!